Já, exercício de fixação, vamos fazer aqui o primeiro, pegar aqui o P167, vamos ver agora, e fala o seguinte aqui, um avião voa horizontalmente a 2.000 metros de altura, com velocidade de 250 metros por segundo no instante que abandona o pacote, adota gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a ação do ar, determina a letra A o tempo de queda, a letra B, a distância que o pacote percorre na direção horizontal, desde o lançamento até o instante que atinge o solo, que é a letra C, o módulo da velocidade do pacote ao atingir o solo. Vamos tentar desenhar aqui a questão, vou desenhar aqui um avião, olha, bonitinho meu avião, tudo bem? Então o avião está se deslocando horizontalmente para frente, com que velocidade? Com uma velocidade que ele fala de quanto? De 250 metros por segundo. E ele lança o pacote, naturalmente o pacote vai fazer essa trajetória em parábola, tudo bem? Até atingir aqui o solo, sempre a partir de uma determinada altura. Ele falou qual é a altura, na verdade? Essa altura ele falou que é de 2.000 metros. Considere-se para efeito de cálculo a gravidade igual a quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. E a letra A, ele pergunta o tempo de queda do pacote. Quando o corpo ele cai, meus queridos amigos, quando o corpo ele cai, ele diz que o avião, ele abandona o pacote e o avião está a 250 metros por segundo. Naturalmente, o nosso pacote, ele também está se movimentando para frente com que velocidade? De 250 metros por segundo, porque a velocidade do pacote é a velocidade da aviança, é o princípio de inércia. Quanto que é a velocidade para baixo? A velocidade Y. A velocidade Y vale quanto? Zero. É porque quando um corpo ele está se movimentando para frente, mesmo com uma determinada altura, nós admitimos que sua velocidade para frente vale alguma coisa, óbvio. Mas a velocidade Y, a velocidade com que ele está lá no ponto, mas a trajetória vale quanto? Zero. Respira. Ela vai aumentando conforme o corpo vai se movimentando. Observe que são dois movimentos. Um movimento para frente, um movimento para baixo. Um movimento para frente, um movimento para baixo. Um movimento para frente até se está até lá, aqui no chão. Ele tem uma velocidade Vx, que é constante, e uma velocidade Vy, que vale alguma coisa. A gente vai ter que calcular isso daqui. Mas, no momento, a pergunta não é essa. Letra A, o que ele quer saber? Letra A, ele quer saber o tempo de queda do pacote. O tempo de queda do pacote é o tempo necessário para cair a sua altura. De novo, o que é o tempo de queda? É o tempo necessário para cair uma determinada altura. Que altura é essa? 2.000 metros. Lembre-se, quando você faz o cálculo, você sempre tem que colocar assim. Tudo que for relativo à horizontal é um movimento uniforme. Tudo que for vertical é um movimento uniformemente variado. Altura. É movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Movimento uniformemente variado. Tudo que for vertical, MUV. Tudo que for horizontal, MU. Para descobrir o tempo de queda, eu tenho que descobrir o tempo necessário para cair 2.000 metros. Ou seja, o tempo necessário na vertical. Então, eu tenho a altura e vou usar a fórmula dos espaços. Vai ficar como S igual a S zero, mais V zero T, mais AT ao quadrado, dividido por 2. Qual a altura que ele tem que cair? Qual é a posição inicial? Admite-se zero. Zero e vai aumentando por passar do tempo. Qual a velocidade inicial? Essa é a velocidade Y. Tudo bem? Essa é a velocidade Y. Lembre-se, se a gente está... Quando o corpo, quando ele vai fazer o movimento horizontal, ele sempre tem duas velocidades. Uma velocidade X, que é a velocidade horizontal, para frente. E uma velocidade para baixo, que no início é zero e vai aumentando conforme o tempo vai passando. Conforme a trajetória vai se movimentando. Então, quanto que ela vale aqui? Zero. Quanto que é a aceleração? É assim, não querendo bagunçar com vocês, tá bom? A gravidade, a gente tem que decidir o sinal dela. Eu vou decidir aqui. Porque a gravidade, normalmente, é para baixo. Tudo bem? Então, gravidade, quando for para baixo, eu vou dizer que ela é maior do que zero. Tudo bem? Quando vai no sentido contrário à trajetória, vamos dizer que ela é negativa. Quanto que é a gravidade? 10 multiplicado por T² dividido por 2. Então, T² é igual a quanto? 400. Isso aqui é a raiz de 400. Então, tempo de queda é igual a quanto? Tempo de queda é igual a 20 segundos. Isso aqui que eu achei, chama-se tempo de queda. Letra B. Letra B. Ele fala o seguinte, bem aqui. Ele quer saber a distância que o pacote, a distância que o pacote percorre na direção horizontal, desde o lançamento até o instante que eu tinha no solo. São duas distâncias no lançamento horizontal. A altura, que ele já fez o favor de me dar, claro. E a distância horizontal, que é a distância que ele percorre horizontalmente. Ou seja, como o nome disso é alcance. É essa distância aqui, olha. É isso que ele quer saber, essa distância horizontal. E nós vamos chamar de alcance. Dito isso, isso é movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Ele quer saber algo relativo à horizontal. Horizontal é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? MU, movimento uniforme. E qual é a única fórmula do movimento uniforme que eu conheço? S igual a S zero, mais velocidade multiplicado pelo tempo. Só que nós sabemos que essa velocidade é velocidade X. Velocidade horizontal. Então, vai ficar quanto? Qual alcance? Isso aqui é esse S, que eu estou a descobrir. Isso aqui é o nosso alcance. Ou seja, distância horizontal. Que distância horizontal é essa? Fala, sei lá. Qual a posição inicial? Quando ele não fala nada de um X zero, tudo bem? Quanto que vale a velocidade X? Velocidade X e velocidade horizontal. Quanto que vale essa velocidade horizontal? 250. Multiplicado pelo tempo. Quanto que é o tempo? É o tempo necessário. Que ela veio deste ponto até este ponto aqui. Que no caso foi quanto? 20 segundos. 25 vezes 2, quanto que é? 50. 2 zeros. Letra C. Eu vou afastar aqui. Já está aqui a questão. O pessoal deve ter copiado. Vou tirar aqui. Na letra C ele pergunta. O módulo da velocidade do pacote atingiu o solo? Deixa eu explicar isso daqui. Dê uma olhada aqui, por favor. Quando o pacote atinge o solo, ele tem duas velocidades. Uma velocidade para frente e uma velocidade para frente, que é Vx. E uma velocidade para baixo, que é Vy. Quando o corpo atinge o solo, eu posso fazer uma decomposição de vetores aqui. Uma soma vetorial. Quando tem dois vetores de 90 graus, a gente pode fazer uma soma vetorial. Neste caso aqui. Que soma vetorial é essa? Essa aqui é Pitágoras. Isso aqui eu posso escrever que é quanto? Velocidade... Deixa eu colocar aqui, tá bom? Letra C. Velocidade resultante ao quadrado, é ponto no mesmo ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. A velocidade Vx, graças a Deus, eu já tenho desde o começo da nossa história, 250 metros por segundo. O que eu não tenho é a velocidade aqui embaixo, velocidade Y. Mas é fácil encontrar. Como? Para encontrar essa velocidade Y, tem que lembrar, velocidade Y, vertical. Vertical é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Movimento uniformemente variado. Qual a fórmula da velocidade em movimento uniformemente variado? Vou vou andar tarado. V igual a V zero, mais AT. Então, vamos colocar aqui, V igual a V zero, mais AT. Isso aqui, esse V, é o Vy, que é a velocidade final, que é essa velocidade aqui embaixo. A velocidade inicial Y, eu já sei quanto que vale, porque foi abandonado. Para frente ele tem uma velocidade, mas para baixo, a velocidade vale quanto? Zero. E essa aceleração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é a gravidade, tá bom? Então, vamos lá, descobrir Vy. Como é que vai ficar? Vy, a velocidade final, que eu não sei quanto que é, para poder substituir aqui. É igual a velocidade inicial Y, que vale quanto? Zero. Multiplicado pela gravidade, porque a aceleração é a gravidade, que vale quanto? Dez. Multiplicado pelo tempo que ele demorou para cair. Foi quanto? Vinte segundos. Portanto, essa velocidade Y vai ser igual a quanto? Vai ser duzentos metros por segundo. Agora, que eu já tenho a velocidade final, fica mais fácil. Velocidade resultante ao quadrado é igual a quanto? É igual a Vx. Qual a velocidade Vx? Dizentos e cinquenta ao quadrado. Mais a velocidade Y, que é quanto? Dizentos ao quadrado. Velocidade resultante ao quadrado é igual a quanto? Eu vou fazer o cálculo aqui de cabeça. Tudo bem? Dizentos e cinquenta ao quadrado é igual a quanto? Sessenta e dois mil e quinhentos. Ficou impressionado, né, Vitória? Sessenta e dois mil e quinhentos. Mais duzentos ao quadrado é quanto? Quarenta mil, né? Então, a velocidade resultante é igual a quanto? A raiz de sessenta e dois mil e quinhentos mais quarenta mil vai dar cento e dois mil e quinhentos. Velocidade resultante aproximado, claro. Isso aqui é a raiz. Fazendo de cabeça vai dar trezentos e vinte vírgula dezesseis metros por segundo. Uma velocidade bem alta, tá bom? Você sabe que em termos matemáticos é uma velocidade maior que a velocidade inicial. E é lógico que é, porque eu tenho a união da velocidade Vx e Vy. Mas cuidado, a união vetorial, conforme eu já expliquei para vocês. Isso aqui foi o primeiro caso, tá bom? Vamos ver mais um para dar uma fixada, tá ok? Vamos lá.